O enfrentamento dessa pandemia, o enfrentamento desses tempos difíceis que estamos vivendo, só será possível se nós trabalharmos juntos. E ações como a que nós estamos realizando agora demonstram o poder dessa união. A máscara face shield funciona como equipamento de proteção individual, protegendo os colaboradores que estão em linha de frente a prestar assistência adequada ao paciente suspeito ou confirmado de coronavírus. Se não fosse o projeto Madmaker, nós da Santa Casa não teríamos uma solução de imediato para termos essas máscaras, as face shields. Ação 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 Eu faço parte de um grupo do Makerspace, que é coordenado pela professora Juliana Caminha. E ela jogou a ideia no grupo que a gente fizesse essas máscaras com os equipamentos que a gente tem no nosso laboratório. Eu achei a ideia super legal, fui pesquisar, corri atrás e decidi pedir ajuda da equipe da Faculdade de Medicina, de alunos, para ajudar a gente a colocar essa ideia em prática. Na verdade, o projeto MedMaker não é a primeira parceria entre as instituições de ensino superior de Itajubá. Já existem outros projetos assistenciais de extensão, como o Bota para Fazer, que é extremamente importante e fundamental para a nossa comunidade. Mas do ponto de vista de uma ação de produção de alguma coisa para a comunidade, acredito que o MedMaker é o pioneiro. Música 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 Música